Olá gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim responder aquelas perguntinhas que eu postei uma foto lá no Instagram, que por sinal se você não me segue, vou deixar passando aqui pra você já me seguir e ficar por dentro de tudo, porque eu sempre posto tudo que eu vou fazer posto no stories, tudo que eu faço no meu cabelo também então me segue lá pra você ficar por dentro de tudo, curte minhas fotinhas e tal então vamos lá responder as perguntas, que foram várias vamos lá, peguei aqui o meu celular pra ver as perguntas e vamos lá, porque é muita pergunta se eu tossi, me perdoe porque minha garganta hoje tá ruim e como eu já gravei um vídeo, eu só ia gravar um vídeo e desperdiçar essa maquiagem linda eu tô toda bonita hoje, então resolvi gravar isso aí mesmo então vamos lá, né? a Camila Brenoso é, Camila perguntou, você já pensou você já pensou em entrar na transição capilar? se vê de cachos novamente? bem... já pensei uma vez, antes do canal, pensei em entrar porque eu não tava gostando do meu cabelo na verdade eu não cuidava aí eu quis, mas de repente eu queria ter os dois tipos de cabelo eu sou daquela pessoa que quer ter cachado e quer ter liso ao mesmo tempo mas só que não dá certo, eu queria ter os dois eu juro que se eu pudesse ter os dois cabelos eu teria os dois cabelos a segunda pergunta arroba Stephanie Stephanie Lourenço perguntou qual editor você usa? seus vídeos estão cada dia melhores parabéns, sucesso beijão Stephanie eu uso o Wondershare Filmora no computador no começo quando eu fiz o canal eu editava no celular mesmo mas depois eu resolvi comprar um computador pra ver se eu conseguia editar melhor então eu uso o Wondershare Filmora próxima pergunta Iris Iris perguntou quantas vezes na semana você dá chapinha? adoro seus vídeos, sucesso beijão Iris eu dou uma vez por semana mas tem semana que eu dou duas é... amo mais que Nutella perguntou você trocaria a pessoa que você ama pela pessoa que te ama? manda beijo te adoro você trocaria a pessoa que você ama pela pessoa que... eu acho que a gente tem que dar valor pras pessoas que amam a gente tipo, eu trocaria a pessoa que eu amo pela pessoa que me ama porque eu acho que... que amar uma pessoa quando ela te ama quando ela te trata bem é bem mais fácil do que uma pessoa que você ama mas não te dá valor então eu trocaria a pessoa que eu amo pela pessoa que me ama porque a gente aprende a amar como eu já falei a gente aprende a amar com carinho, com gesto então eu trocaria sim ela fez outra pergunta e mandou eu completar o tempo apaga tudo menos tempo apaga... ai que difícil o tempo apaga tudo menos a dor da saudade vamos lá esse vídeo vai ficar muito, muito grande gente mas eu quero esclarecer todas as perguntas depois eu faço uma segunda parte é... Fernanda Santos perguntou o que te fez criar um canal? quais são os seus planos para o futuro? o que me fez criar um canal? é... bem eu olhava assim a internet o youtube e eu sempre achei escasso negras no youtube eu achei muito difícil tanto que as negras que eu me deparava eu já ficava... já me inscrevia no canal já amava tudo e achei muito escasso esse reconhecimento de negra cabelo alisado aí eu resolvi entrar no youtube para ajudar e ela perguntou também o que você acha sobre quem não aceita o cabelo alisado e acha que cabelo natural é só liso cabelo natural é só liso ou cacheado adoro seus vídeos sucesso beijo beijão beijão Fernanda o que eu acho dessas pessoas que acham que só tem um tipo de cabelo e que aquele tipo de cabelo é certo eu acho essas pessoas hipócritas porque a gente tem o cabelo que a gente quiser não é não gente assim como se a gente nascer se você nascer homem e não quer ser homem você pode ser mulher não é? assim como você nasce com cabelo crespo você pode ficar com cabelo liso ou você nasce mulher e quer ser homem também pode porque o corpo é seu o cabelo é seu e você faz o que quiser faz o que te faz feliz eu acho assim então eu acho as pessoas chatas que ficam se intrometendo na vida dos outros achando que isso é certo e que o que está na cabeça dela é certo e não é né vamos lá Larissa Nogueira perguntou você mora com quem na roça? tem namorado? eu moro na roça com a minha mãe tenho namorado sim tenho namorado vai fazer 5 anos já que eu namoro mas por enquanto eu estou morando com a minha mãe assim que eu terminar a minha casa aí que eu vou morar com o meu namorado breve breve ocasi beijão Lari Natália perguntou você não tem medo de relaxamento interferindo na sua saúde algum dia? nunca cansou de ficar tendo que fazer chapinha sempre pro cabelo ficar liso? você é muito bonita o relaxamento interferindo na minha saúde usado do jeito certinho na cabeça assim eu acho que ele não vai fazer tanto mal a única coisa que se você não cuidar ele só dá uma coceirinha mas nada mesmo assim eu nem sinto coceirinha e se eu não me canso de fazer chapinha eu amo fazer chapinha me me ama meu Deus do céu eu amo alisar meu cabelo amo ficar na frente do espelho jogando o cabelo pro lado e pro outro tirando foto fazendo isso fazendo aquilo amo amo eu nunca vou me cansar de fazer chapinha porque é uma coisa maravilhosa pro autoestima quando eu faço chapinha o meu autoestima cresce então eu amo eu amo obrigada beijão Natália Marta Carneiro perguntou você acredita e crê em Deus claro claro tudo que eu faço tudo que eu tenho foi graças a Deus e eu creio que eu vou ter muitas coisas graças a ele eu creio muito Camila 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 Delamar beijão amo 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 demais o seu canal também foi uma das negras que eu primeiro vi no youtube assim que tinha cabelo alisado aí eu logo me inscrevi porque eu queria logo os cuidados que ela tinha com o cabelo e amo o canal dela todos os vídeos assistam e ela perguntou qual sua idade e se você tem irmãos eu tenho 20 anos tenho quantos irmãos peraí deixa eu contar é muitos eu tenho 3 irmãos que é irmão homem por parte de mãe eu tenho 3 irmãos por parte de pai só só que eu conheço só dois porque teve uma que eu não conheço eu queria muito conhecer ela porque ela foi logo separada do meu pai desde pequenininha então eu não conheço ela só sei que ela existe por aí a fora e eu não conheço ela quem sabe um dia eu não vou em um programa e conheço ela minha irmã sumida desaparecida queria muito conhecer então ao todo eu tenho 5 irmãos vamos lá para a próxima pergunta gente esse vídeo vai ficar grande por favor assista até o final Giz Ferreira perguntou já pensou em progressiva ou já fez? não quando eu comecei a alisar meu cabelo eu não sabia nada da química no meu cabelo eu não sabia nada desse mundo aí de alisamento nem nada eu só fui no salão e falei quero alisar bota qualquer química aí e a mulher passou guanidina então eu continuo usando até hoje a guanidina mas eu nunca pensei em trocar por enquanto enquanto o meu cabelo estiver bonito eu não pretendo trocar porque time que está ganhando não se mexe então enquanto ele estiver assim bonito aos meus olhos eu não vou trocar mas vai se um dia Deus me livre ele quebre e eu fico feio aí eu passo um tempo e troco de química que é o melhor a se fazer ou continuo dando a mesma química e cuidando mais ainda beijão a Lini Procopio perguntou pretende fazer faculdade ou seguir carreira no Youtube parabéns pelo canal eu estou deixando a vida me levar vida leva eu mas eu tenho o Youtube como uma diversão se no futuro o Youtube for uma coisa que dê futuro que seja o meu trabalho maravilhoso mas o Youtube me diverte muito eu sou feliz mas hoje por causa do Youtube eu sou muito feliz é só entrar no meu canal que se eu estiver triste eu já consigo sorrir porque eu leio os comentários os comentários me deixam lá em cima então não há melhor remédio eu nunca mais fiquei triste depois desse canal eu amo muito vocês vocês me fazem me faz ficar muito feliz eu amo tudo Jessica Jessica Lautner perguntou teve algum momento em que você pensou em desistir do canal? se sim por que motivo? beijos não perca um vídeo seu você está fazendo ótimo trabalho com o canal beijão Jessica já teve vezes que eu pensei em desistir logo no começo eu pensei em desistir porque o canal crescia muito muito devagar eu tinha três inscritos por dia e também por causa dos comentários assim destrutivos eu laís underline pinheiro perguntou oi lady boa noite ela 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 perguntou queria saber quanto tempo levou para seu cabelo crescer como você lida com as críticas como eu falei na na pergunta anterior eu não sei lidar ainda com as críticas estou aprendendo e vocês estão me ensinando mas eu estou aprendendo ainda a lidar com as críticas e quanto tempo meu cabelo levou para crescer eu desde pequenininha sempre tive aquele cabelo crespo e razoavelmente grande abaixo do ombro mas de uns tempos para cá que ele foi assim depois dos 14 14 15 anos que ele foi crescendo mais porque ele chegava aqui tipo aqui no ombro aqui no peito e não crescia mais próxima pergunta Fafá Machado perguntou pretende fazer algum curso técnico ou faculdade se sim qual seria manda beijo no nome do seu canal faculdade se eu fosse fazer tipo assim se eu for fazer porque o futuro a Deus pertence eu eu queria fazer ou coisa assim que tivesse desenho pelo mês tipo design design gráfica moda ou próxima pergunta a Dila que eu faço para evitar quebra no meu cabelo já que ele é bem quebradiço mas com as coisas que eu faço eu evito bastante próxima pergunta Dani perguntou você precisa sair da sua linda cidade algum dia sim com certeza vamos lá Bruna Araújo você tem namorado meu bem sim tenho namorado namoro há 5 anos eu quero trazer um vídeo com ele talvez sua pessoa vem fazer um vídeo até hoje não consegui convencer a pessoa a vir aqui fazer o vídeo mas eu vou convencer ele a vir aqui fazer um vídeo e vocês conhecem Rai Raiana Medeiros que é a minha cunhada e a minha cunhadinha do coração perguntou o que te levou a alisar seu cabelo manda beijo beijo cunhada o que me levou a alisar desde pequena assim eu tinha vontade de ter cabelo liso não vou mentir eu tinha o cabelo crespo e eu tinha vontade de ter cabelo liso e minha mãe passou ferro aqueles ferro que esquentavam fogo com 8 anos eu comecei a alisar mas só que era chapinha molhava e voltava ao normal aí quando passava eu achava tão lindo maravilhoso então gente pra esse vídeo não ficar longo eu vou fazer a parte 2 desse vídeo com as outras perguntas então se você gostou clica em curtir logo logo eu libero a segunda parte do vídeo pra esse vídeo não ficar muito grande e não ficar chato porque um vídeo grande é muito chato também né então se você gostou clica em curtir se inscreve se for novo e vai ter sim a parte 2 não se preocupe semana que vem eu posto a parte 2 desse vídeo então é isso tchau até o próximo vídeo tchau